Vou pegar essa aqui Vou até dizer que eu estou apanhando aqui nessa jungle com o brand Pode ser que eu tenha pego a habilidade errada Mas cara Ah, é só pegar nível 3 Eu peguei nível 3 E já é um outro brand Que é isso Nível 1 e 2 Mas agora que também vou prestar, está fácil de farmar Não morreu? Nossa Olha aí, rapaz Meu Deus, os caras foram para cima mesmo Tá bom, deu bom bot, deu bom Eu tenho que fazer esse ano Boa O negócio é ficar caetando com o brand O negócio é ficar caetando com o brand O negócio é que eu trouxe? Olha aí Por que? Meu Deus... Boa, agora jogou muito Ai meu Deus Nossa Agora não mostra mais Onde vai o Está aqui Não é não, ele é só a temperatura Já valeu, já valeu Ai meu Deus Ai meu Deus Quase me fui agora É isso aí Olha a Loire aqui Meu Deus Morri Ah O que que a Loire estava fazendo Dando da Madianga, cara? Pelo amor de Deus Coloquem o Adi Ai 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 pessoal Ai 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 Agora é Barão Barão Deixa a Irelha lá Ela vai levar a Mator Aqui agora é Barão Ah, sério Já nem consegui chegar É, eu falei Se eu estiver junto A gente mata essa mulher Até a Irelha Boa Tem que cuidar Tem que cuidar Tchau 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 Mô, eu já sou. Boa, jogou muito. Boa, pessoal. Isso aí. Dá pra gente ir pelo mid, que tá aberto, e forçar uma luta. Boa, 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 boa. Já era, GG. Tem que puxar os minis aqui, pessoal. Esqueceram dos minis. E assuntou, alguém é GG. É, na real já é GG, né, pessoal. É isso aí. Boa. Boa. Boa, boa. 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 o o o o o o o ele vai descer pode ser ele tá aqui boa, boa Malfitão, jogou nice Malfitão, chega aqui Malfitão boa Malfitão acho que vou pegar esse vincinho aqui cuidado aí Malfitão, cuidado aí sai Malfitão, sai Malfitão sai daí Malfitão sai Malfitão sai Malfitão sai Malfitão sai Malfitão sai Malfitão sai Malfitão Meu Deus! Meu deus, estão muito fortes, muito fortes. Boa! Olha lá, olha lá, brilha! Boa! 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 Ah, morri, não tem que ir ao pé, sim. Nossa, não sabia. Boa! Saia daí, pessoal, sai daí. Não vi. Oh, bosta. Tchau. 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 Ai meu Deus Sai dai Você está louco ai Aqui pessoal Boa, boa pessoal Jogaram muito, bom time Estou chegando, estou chegando Eu acho que aqui é GG Aqui é GG Vamos lá, que aqui é GG Como eu disse, tinha que confiar no Brand Olha ai O Brand está muito forte Na segunda partida de Brand Está muito bom o Brand Obrigado 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 Obrigado